Dez atitudes pra viver uma vida plena. Eu posso falar pra você sem medo de parecer arrogante, viu? É um dos conteúdos mais viralizados na história da internet do Brasil, cara. Marcelo Pimenta aqui, passando pra te convidar pra assistir os melhores momentos de uma conversa que eu tive com meu amigo, filósofo, escritor, especialista em comunicação, Eduardo Zugaib. O cara criou o plano de trabalho para a vida toda. São dez passos, dez atitudes que se você permanentemente tiver com elas em mente, você vai encontrar o que deseja. Esse conteúdo, ele é tão incrível que ele já foi copiado milhares de vezes em toda a internet. Milhares de vezes em toda a internet. Vale a pena você aprender direto com quem criou esse plano de trabalho. E olha o que é melhor. Esse plano de trabalho não é difícil de aplicar, não. Só exige disciplina e determinação. Por isso, seja bem-vindo aí, Zuga. Fala, Marcelo. Tudo bem? É uma grande honra estar aqui ocupando essa tão nobre tribuna do meu amigo Marcelo Pimenta. Essa tribuna digital. Eu posso falar pra você sem medo de parecer arrogante, viu? É um dos conteúdos mais viralizados na história da internet do Brasil, cara. Onde a gente chega tem lá impresso, né? Tem uma versão aí autorizada pelo autor que eu vou deixar nos descritivos aqui pra você baixar se você não sabe qual é a imagem. Mas provavelmente, né? Se você não estava numa cápsula dos últimos anos, você já deve ter visto um infográfico que são dez passos, né? Que é um plano de trabalho pra vida toda. Que tem a ver com a Revolução do Pouquinho, que é uma outra obra que ele tem. Que são dez ações que você pode estar tomando, né? Dez atitudes pra você ter uma vida melhor. E eu queria, Zuga, saber, isso foram assim, essas dez. Você chegou e no momento eram oito. Teve um momento que eram onze. Como que elas surgiram? Vamos lá na origem, então. Bom, vamos primeiro na mãe desse livro, né? Que é a Revolução do Pouquinho, que é um livro que foi lançado em 2014. E é um livro que se transformou até em metodologia de desenvolvimento organizacional, né? Parte do meu trabalho é nas organizações, ajudando na consolidação da cultura organizacional a partir de um mapeamento de atitudes que a gente realiza dentro da empresa. Mapeando, identificando, nomeando e criando modelos para que os valores da organização se tornem percebidos. Não apenas dentro, como fora da empresa também. Enfim, o livro foi lançado em 2014 e quando foi final de 2015, eu fiz uma mensagem de fim de ano, pensando dez atitudes ali, que na verdade já não eram, né? Na verdade, assim, já era uma trilha de atitudes que eu já vinha trabalhando dentro do modelo da metodologia, que são trilhas de atitudes, né? Que a gente combina e recombina. E ali nós pensamos dez atitudes para formar uma trilha chamada trilha da excelência pessoal. E eu escrevi uma mensagem de final de ano baseado nessas dez atitudes, dez virtudes, enfim. Dez soft skills, dez competências, chama do que você quiser. E aí, Marcelo, eu publiquei esse texto, que é o texto que tem na matriz gráfica, e pra minha surpresa o negócio ganhou uma escala assustadora. Logo em seguida eu comecei a perceber viralizações assim... Olha a quantidade de imagens, dessas imagens aqui, Zuga. Essa aqui foi você que fez, não foi? Essa é o que fiz, mas já piratiraram ela, pode ver. A que eu fiz é que tá do lado, você vê que tem a identificação no meio. E aí pegaram ela e tiraram aqui, tá? Essas outras, todas aí que vocês, quem tá vendo o vídeo, todas as outras são adaptações livres. O cara pega o conteúdo. Tudo, cara, tudo. E o que é complicado é que se isso fosse citado, vamos ver essa aqui, ó. Cadê o nome do Eduardo Zugaio? E assim, Marcelo, essa, por exemplo, nem me incomoda, tá? Como profissional de desenvolvimento, né? Essa aí nem me incomoda. Essa aí foi feita pela FIES, pra você ter uma ideia. Agora, por exemplo, o que me incomoda é quando... Sobe um pouco mais aí. Por exemplo, isso aí. Quando a pessoa pega a marca dela e coloca pra tentar se apropriar do algoritmo que isso cria naturalmente, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Essa pretinha aí do Ângel aí, sabe? Essa azulzinha, que é uma das mais antigas, que tá bem no meio da tela, que é, inclusive, de uma empresa que nós estamos movendo um processo judicial, porque é uma das responsáveis por fazer a maior viralização, usar isso comercialmente, usar isso como anúncio, modelando uma convenção de vendas, imprimir brindes, enfim. O cara se apropriou da coisa de um jeito assustador, né? Então, uma das empresas aí está vendo um processo judicial sendo movido, porém, a questão de direito autoral no Brasil é uma coisa um tanto quanto imatura ainda, né? É uma luta árdua, é uma luta árdua e bastante cansativa. Se eu contar pra você, cara, isso aí já deve estar na ordem dos milhares de milhões de compartilhamento. Eu tenho amigos que estão nos países aí de língua portuguesa, Portugal, Angola, já tem versões correndo por lá solta, sabe? Já tem versões em inglês, nós já pegamos. Já pegamos versões em espanhol correndo por aí. É um case mesmo, assim, de viralização, que se eu ganhasse um centavo por compartilhamento, meu amigo, com certeza, eu não estaria preocupado com o coronavírus. Você tem aí, cara, com certeza, lá em cima, né? Vista pro mar, depois pra Eterna aí. Então, né, que você tá dando, porque com certeza muitos escritores, palestrantes, tentam a vida toda emplacar um grande sucesso, se tornar conhecido, né? E acredito que, como você diz, né? Tua missão tá muito maior do que o crédito, que eu acho que é devido. É, é. Nenhuma, né? Mas, assim, você não tá ensinando a matar passarinho, entendeu? Sair sem máscara, né, cara? Não, então, assim, é um plano de trabalho que é super legal. Fala de garra, de foco, de planejamento, de ética, de superação, produtividade. São aí as palavras mais importantes, talvez aí já vinham sendo. E talvez nessa pandemia, esse comportamento, essas atitudes, acabem sempre precisando até ser valorizadas, né? E aí você criou um livro. Qual é que é a ideia do livro? Então, a ideia do livro, primeiramente, é trazer isso, até mesmo na forma de uma organização de pensamento, pra quem gostou dessa imagem, pra quem... Uma coisa que eu percebo, Marcelo, tem muitas pequenas empresas, pequenos empreendedores, a gente conversa bastante com o Sebrae, com o público que é atendido pelo Sebrae, e a gente percebe que muitos acabam se lastreando nesse conteúdo pra, a partir dali, construir a cultura organizacional da sua empresa. Tenha ela um, dois, três funcionários. Ele usa isso como um norteador de valores para lidar com todos os dilemas, crises, com as oportunidades, enfim. É aquilo que as grandes organizações têm na parede, impresso lá numa parede, como missão, visão, valores. O pequeno, que ainda não teve esse trabalho, que é um trabalho complexo, né, de certa forma, pra você chegar naquela simplificação, é bastante complexo. E ele acaba se pautando nisso como um roteiro de atitudes pra tocar o seu negócio e a sua vida. E, assim, uma coisa que acaba criando essa identificação instantânea com as pessoas, é porque aí nós trabalhamos, são dez princípios universais, de certa forma. Se você vai na filosofia antiga, você encontra isso com outros nomes, né, você encontra todas essas palavras que estão aí, que hoje chamamos de atitudes, ou competências, ou valores, lá você encontra na forma de virtudes, na forma de princípios, que ajudam você a não apenas nortear o seu trabalho, a sua vida, mas também a construir um resultado a partir dela, não ser algo passivo, simplesmente. E quando a gente fala de dez, Marcelo, aí entra a sacada do negócio, que eu acho que conversa muito, intensamente com muitas pessoas. A ideia não é o cara pensar nisso uma de cada vez. É ele ter uma visão sincronizada desses dez princípios como algo que ele precisa cumprir todos os dias, como algo que ele precisa se policiar todos os dias. Começando pela ética, né, que parece que, infelizmente, a turma que andou assinando aí não percebeu, acho que passou para o segundo item logo de cara. Eu compreendo de qualquer maneira, mas também fico pensando sempre de umas formas hoje de ver positivo as coisas. Eu tenho o Ferramentas Visuais para Estrategistas, é um livro que hoje ele está no currículo de várias faculdades, e ele foi criado como Creative Commons, ou seja, quando a gente criou, a gente já absorveu. Eu estava aqui olhando e pensando no Osterwalder, né, Osterwalder, ele, quando criou o Canvas, ele é isso, ele é uma organização do pensamento, são nove blocos que permitem você ver o modelo. Então, de certa maneira, isso aqui é um Canvas interessante de ser feito, né, um trabalho, enfim, e talvez essa é a grande história também, fica aí uma dica, né, porque não sei se você sabe exatamente como é que o Osterwalder fez, mas ele criou uma rede de pessoas que usam, e essas pessoas geraram cases do Canvas, e aí com isso se consolidou no sucesso, que o Canvas hoje é o livro de negócio mais vendido, o Inovação e Materia de Negócios, o livro mais vendido do século XXI, o livro publicado de negócios depois do ano 2000, ele é o mais vendido, e ele consolida essa história da cocriação. Imagina todos os RH, a gestão de pessoas do que usam, comentarem de que forma eles usam. É, o livro, de certa forma, ele ajuda a criar esse lastro, né, uma das minhas preocupações era que isso não ficasse apenas organicamente solto por aí, mas que houvesse um lastro, o mínimo de lastro possível, na mesma linha do autor do Canvas, que seja, mas para que houvesse um ponto de partida que permitisse organizar, a partir daquele ponto de partida, as novas etapas. E aí, cara, eu não me importo que a pessoa compartilhe, que a pessoa se fez sentido para ela, se fez bem, se ajudou em algum momento, como eu venho colhendo várias histórias aí de pessoas que foram impactadas, né, por um modelo tão simples de conteúdo, se estiver fazendo sentido, cara, eu não me importo que isso seja utilizado. Mas é complicado, por exemplo, quando aparece alguém dizendo que criou o Canvas, né? Mas por isso que é legal depois você analisar, se você não deve ter uma versão Creative Commons para resolver isso, né? Perfeito, excelente dica, excelente dica. E permitir que as pessoas se apropriem. Muito bom, Júlio, eu fiquei muito feliz aí, vou providenciar uma cópia para eu ver aqui do livro, para eu ler, porque eu sempre gostei muito de ferramentas visuais. A parte visual do livro, ela está circunscrita à matriz gráfica, certo? O livro mesmo é uma reflexão sobre cada um dos itens, cada uma das virtudes aí, onde a gente explora isso, trazendo até um pouco, Marcelo, indagações, a palavra pode soar um pouco embolorada para muita gente, mas indagações até filosóficas, que a gente traz, mas trazendo isso de um jeito muito realista, muito para o dia de hoje. Inclusive, quando a gente fala lá de produtividade, eu falo da pandemia, né? O livro foi lançado em plena pandemia. E logo, como que a gente interpreta a produtividade? A partir de que viés nós entendemos produtividade? Então, ele vem nessa reflexão, nessa provocação, para que haja mesmo uma ampliação de consciência, um aprofundamento em cima de cada um desses itens, que, volto a dizer, a ideia é que isso não funcione pensado, né? Ai, para mim faz sentido esse, ou para mim faz sentido o 3, ou o 4, ou o 10. A ideia é que a gente enxergue isso, assim como o Canvas, na sua totalidade, interrelacionado. É, são pilares que a gente chama, né? Eu tenho várias metodologias aí que a gente entende que alguma das coisas faltam, né? Pega no design, né? O design tem os pilares da empatia, da colaboração e da prototipação. Se você falta um deles, né? Não dá certo. E é mais ou menos isso no Canvas, né? Se é um dos nove blocos que está fazendo falta, é porque o negócio não para em pé. Alguma perna vai cair, né? É muito legal. Muito bacana, Zuga. Consegui disseminar a minha admiração para esse infográfico, né? Que eu acho, assim, muito legal o conteúdo, mas principalmente também a forma e o jeito como isso se disseminou. Está à disposição, hein? Todas as livrarias online, enfim, o livro, tanto a versão digital quanto impressa, né? Já é algo que já consolidou. Ajuda a criar esse lastro, né? E a ideia é que agora o mundo se divirta com isso. Bacana. Eu queria aproveitar a segunda parte da nossa conversa agora para aquelas pessoas que, de alguma maneira, gostariam da tua ajuda profissional. Você está no Tinder ou não? Tinder, tá? No Tinder. Então, já vi, no Tinder ele não está. No Tinder eu não estou. Eu ainda não estou no Serasa também, como diria. Brincadeira. Bom, Marcelo, eu como todo profissional aí que está atento a essa movimentação. Não fui pego de surpresa, né? Como eu mostrei para você. Eu estou aqui no meu estúdio, já está montado desde 2017, quando eu gravei todo o conteúdo da Revolução do Pouquinho em vídeo para montar uma plataforma, para ter conteúdos que pudesse conversar à distância aí com grupos mais horizontais, enfim. Hoje, em qualquer momento que você precisar de um conteúdo que foque em propósito, foque aí em atitudes, foque em resiliência, né? Principalmente nessa, vamos chamar assim, nessa capacidade nossa de organizar pensamento, sentimento, para transformar isso em atitude. Basicamente, o meu trabalho, hoje nas organizações, ou pelo livro, por alguma palestra online, ele versa muito dentro desse propósito. Ajudar a pessoa que está ali a organizar pensamento, organizar sentimento, e fazer uma combinação boa que gere atitudes, que foquem, que criem resultados. Então, hoje eu estou online, né? Praticamente, é possível, se alguém precisar de uma palestra minha agora, é ligar as coisas aqui e transmitir. No mundo presencial, evidentemente, é o que nos trouxe até aqui, isso é algo que também vai voltar, isso é fato. Em novos modelos, mas vai voltar, e parte do que foi vai permanecer, isso é fato também, não tem como simplesmente rasgar tudo e deixa para trás, né? Vai haver uma adaptação. Mas eu estou, estou presente pelo meu site, o pessoal consegue me encontrar, no eduardozugaire.com.br. Eu tenho o meu canal no YouTube, que é o Academia da Atitude, que também tem lá uma boa parte dos insights da Revolução do Pouquinho, fracionados ali em vídeos de cinco minutinhos, dropzinhos bastante rápidos ali para poder assistir no celular, assistir no escritório, assistir no home office agora. Enfim, onde quiser, tem lá conteúdo para ajudar nessa organização de pensamento e sentimentos. Eu estou também no Spotify, como podcast Academia da Atitude, que também traz a trilha completa de conteúdo lá da Revolução do Pouquinho, além de outras entrevistas, outras participações também. E nas redes aí, no Instagram, no LinkedIn, eu sou facinho de achar, cara. Se você jogar Eduardo Zugaib no Google... Hoje, então, tem um negócio de palestras, programas de capacitação e desenvolvimento para empresas, para todo tipo de empresa. Tem algum tipo de empresa que você acha que você é o melhor cara que pode estar ajudando? Olha, Marcelo, eu tenho, de certa forma, pautado o meu trabalho com o público de liderança. Mas, naturalmente, quando você fala liderança, isso capilariza para o empreendedor, de certa forma, capilariza para o executivo que coordena uma equipe dentro de uma grande organização, capilariza para um educador, ele também é uma figura de liderança. Então, a gente acaba atendendo esses públicos, a maioria do meu público acaba transitando nessas três áreas aí. A pegada do meu trabalho é o quê? É o desenvolvimento da liderança. Desenvolvimento da liderança para conseguir criar um ambiente de melhor influenciação com as suas equipes. E, naturalmente, transformar essa influenciação, não apenas em resultado para a organização, mas também em construção de propósito, ou pelo menos alinhamento de valores com as suas equipes. Então, hoje, se eu pudesse definir meu trabalho, ele vai muito nessa linha. Eu tenho, nos últimos anos, conversado muito com esse público de liderança. E quanto ao setor, ao terreno, isso, de certa forma, como a gente trabalha no campo das atitudes, é apenas um ajuste, às vezes, de terminologia para poder conversar tanto com o executivo de mercado financeiro, de alta, de B2B, de mercado de investimentos, como também, de repente, com a liderança que trabalha no agronegócio. A gente mapeia os touch points ali, os pontos de contato onde a influenciação humana faz sentido naquele setor. Todo o trabalho da Revolução do Pouquinho, quando eu vou desenvolver algum time de liderança, ele tem um mapeamento prévio muito intenso para que, quando esse treinamento seja aplicado, a pessoa que esteja ali perceba que aquilo foi construído para ela. E, ao longo do treinamento, surgem dilemas em forma de exercícios que são dilemas da vida real daquele grupo. Tudo isso é mapeado antes. Então, não raro aparecem indicadores que o cara está vivendo na pele e aparecem no meio do treinamento. Não é uma simulação apenas do ambiente lúdico do treinamento, o ambiente protegido, mas, de repente, no meio de um treinamento aparece lá o NPS que nós tivemos nos últimos três meses. E isso cria uma relevância, cria uma aderência com a vida do cara muito forte. Então, basicamente, é isso. O meu trabalho hoje é ajudar as lideranças a, primeiro, perceberem se elas realmente fazem sentido naquela organização. E o curioso é que, muitas vezes, a gente, num treinamento, acaba tirando pessoas da toca, né? Pessoas que, às vezes, estão dentro da organização de um jeito até meio desconectado, divergente dos valores, não alinhado com a cultura organizacional. E, naturalmente, em algum momento, isso acaba criando vieses de resultados ruins. E, no treinamento, como é uma coisa que a gente é um pouco intenso, muito disso se revela no treinamento. E é bacana, porque, às vezes, o pessoal termina um treinamento, duas semanas depois, alguém que estava lá meio nem lá nem cá chega e pede demissão. E aí, a pessoa vem e te pergunta, poxa, mas o cara pediu demissão? Falei, pois é, que bom. Menos mal, né? Que bom que ele pediu demissão. Como é que estava a performance dele? Estava legal? Estava alinhado? Quanto que já foi feito aqui para tentar trazer para o alinhamento? Houve alguma convergência? Não. Então, fizemos um grande favor para ele e, principalmente, para você, né? Porque, quando não é essa congruência, o resultado, naturalmente, acaba imbicando. Não tem por onde. Muito bom. Zuga, olha, obrigado aí pelo seu tempo, né? Para o nosso papo aqui, bastante objetivo. E eu gostaria de deixar à disposição aí o microfone aí e o próprio, as ondas eletrônicas que hoje estão em todas multiplataformas. Não são mais ondas do rádio, né? São as ondas do streaming, né, cara? É, do streaming. É, do streaming, do download, do DVD, do rádio, tudo, né? Dos elétrons. O importante, o importante é a gente estabelecer comunicação, né? E uma coisa que eu falo bastante também, é um assunto que, para mim, é apaixonante, não porque eu venho dessa área, que é a comunicação, é ver, Marcelo, isso, nesse momento, a gente tem percebido muito, né? O que as ferramentas de comunicação, o que a tecnologia de comunicação evoluiu nos últimos 10 anos é uma coisa, assim, assustadora. Haja vista isso que nós estamos fazendo aqui, que era algo completamente impensável há 5, 10 anos atrás. Porém, você pega um grupo de WhatsApp da família, por exemplo, né? Algo que é feito em tese para poder reunir a família, aí você percebe que a comunicação enquanto comportamento, enquanto atitude, ou seja, aquilo que diz respeito ao fator humano, ao software da comunicação, não mais o hardware, ainda há muito o que evoluir. Um dos grandes aprendizados que as organizações estão tendo hoje com essa questão do trabalho remoto está sendo exatamente esse. perceber essa vulnerabilidade, né? Na empatia, no olhar o outro com uma visão mais desarmada. Então, eu acredito que não vai ser o mundo, não vai ficar um mar de rosas depois, porque nós estamos sofrendo coletivamente. Eu acho que falta muito ainda para isso. Mas algum aprendizado dessa experiência remota vai ficar principalmente nessa capacidade de perceber as pessoas de um jeito vulnerável, perceber as pessoas de um jeito desarmado, vulnerável, perceber as pessoas por trás do crachá, que muitas vezes as protege dentro da sede física da organização. E eu acho que isso vai criar uma humanização maior, que talvez traga um pouco a comunicação enquanto comportamento, alinhando-se um pouco mais com a comunicação enquanto tecnologia. A maioria dos problemas nas organizações, quando você faz uma pesquisa, um mapeamento de campo, eles invariavelmente derivam de problemas de comunicação durante a execução dos projetos. O cara tem planejamento, o cara tem verbo, o cara tem cliente, o cara tem colaborador, o cara tem prazo, o cara tem tudo a favor. Mas na execução, a comunicação em algum momento bota tudo a perder. Então eu acho que isso está obrigando a gente a um exercício de empatia muito grande. Que eu acho que esse talvez seja um dos grandes saldos positivos. Quando voltarmos para o ambiente presencial, aqueles que voltarem, porque muitas empresas já perceberam que não vale a pena, pela própria característica do negócio, mas quando voltarem, eu acredito que voltarão dentro de um olhar mais empático, mais humano, mais compreensivo em relação à diversidade que compõe o time, mais agregador, mais colaborativo, palavra que é muito bonita na boca de muito palestrante, muito treinador por aí, mas que nós sabemos que no ambiente corporativo, às vezes nem sempre é seguido com todo esse romantismo que a palavra evoca. Enfim, eu acho que esse talvez seja um saldo que eu aposto que vai acontecer, Marcelo. Tomara, é uma boa aposta, é otimista. Que bom, Zúlio. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado aí você que nos deu a sua atenção. É isso, pra mim é uma honra, meu amigo. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.